Um carrinho que vende de tudo um pouco E é movido a trilha sonora Antônio Manuel Bretas dá um toque especial ao seu sustento desde 1992 Os carrinhos são construídos a partir da reciclagem E o que chama a atenção, além do design e as músicas É o personagem que entra em ação na hora de vender Qual foi a ideia de criar um personagem para as vendas? Pois é, porque o Caipira é melhor que eu Ele é desinibido, ele é um personagem muito desenvolto Então ele faz o papel que eu deveria fazer Ele, por si só, é um outdoor Ele chama a atenção Então ele supre a minha timidez O Bretas é um mineiro que não trabalha em silêncio Eu sou muito apaixonado com música Eu sou muito eclético para música também Porque eu venho de uma família de artistas, de músicos Meu pai era músico Quem já se deparou com um carrinho bem diferente Nas ruas de Ouro Preto Pode não imaginar que a casa deste vendedor e artista Foi construída com reciclagem Há 21 anos, Bretas iniciou a trajetória de construir a casa própria Com exceção da estrutura da base Foram utilizados somente objetos encontrados na rua Ou doações de produtos que não tinham mais serventia para os donos Como janelas, portas, móveis, tijolos e objetos decorativos As paredes são revestidas com caco de porcelanato, azulejo Alguma coisa que as pessoas iam jogar fora E cederam para mim E aí eu fui colocando na parede Pus um som na caixa e fui fazendo a maior calma E a iluminação? Pois é, eu entendi que Eu podia ter luz natural no quarto Na casa toda A partir do momento que Deus acendesse as luzes do dia Eu fui reparando que tem muita gente que tem coisa entulhada em casa Que às vezes está até incomodando E aí eu fui negociando Alguns cederam 100% de graça para mim Outros venderam barato E foi assim que eu consegui fazer minha casa Até uma bicicleta ergométrica ele conseguiu construir Isso aqui é a soma de uma porção de pedaços de bicicletas Eu queria ter uma bicicleta Depois que eu tive a bicicleta Eu vi que Ouro Preto não tem um relevo muito proporcional para a bicicleta Então eu resolvi fazer uma bicicleta ergométrica Muito do meu jeito aqui A ideia da construção feita com produtos recicláveis Veio depois da compra de um terreno no bairro São Francisco de Paula em Ouro Preto Na época ele morava em um trailer Na verdade começou com o trailer Eu morei um tempo no trailer E fui fazendo a casa em volta dele Aí quando eu assustei O primeiro andar da casa já estava pronto Imagina que eu reciclei coisas suficientes para fazer uma casa de dois andares com segurança Imagina só que isso podia estar num rio Podia estar causando problema pelo mundo afora Porque o que você descarta aqui também Ele tem o mundo inteiro para girar e atrapalhar ou ajudar Depois que eu comecei a fazer minha casa Eu tenho até medo que ela fique pronta Porque eu acho que quando ela estiver pronta Eu vou estar pronto para morrer Eu vou estar pronto para morrer